Bom dia, olha que nós estamos aqui pessoal Estamos no Balmeário Pontal do Sul Município de Pontal do Paraná Aí tem aqui, Pontal do Sul, Canto das Pedras Ó, esse é o preço da turma aí, ó Né? Ok? Tem que pagar aí uma taxinha pra essa gente querida aí, ó Que cuida do estacionamento aí, ó Chegou cedo, pega uma sombrinha aí, ó Complicou Música Proibido o som ainda, tá escrito ali, ó Vamos dar uma olhadinha naquelas pedras lá, Natal Gente, é um sol quente, gente, quente Tudo indica que hoje, hoje é dia 14 de fevereiro de 2021 Com certeza, a tarde vai vir uma chuvinha Olha o barquinho aqui, ó Olha o barquinho aqui, ó Ó que visual aí, gente, ó, que legal Canto da pedra Ó-se aí, ó, vamos dar uma olhadinha na região aqui, ó O negócio aqui é grande, hein? O que será que é aqui? Ah, ó, Natal, aqui é onde que aqueles barcos lá que nós vimos antes, ó Desemboca, ó, tem esse rio que desemboca aqui, ó E a única, aquela turma toda Pega barco, lancha, né Tudo aí, ó Lá tem um embarque pra ir, né Ilha do Mel Olha o navio lá, que bonito Ó, tudo aquele verde lá na frente, gente Aquilo lá, tudo é a Ilha do Mel Pessoal pescando ali, ó Táxi náutico Ó, táxi Táxi, por favor Gente, o que tem de barco lá pra embarcar pra Ilha do Mel é brincadeira, cara Tudo isso, gente, tem um custo Tem um, né Tem que se pagar Vamos dar uma olhadinha aqui, ó Cheio de placa, quer dizer que tá, que tá, tem repuxo É perigoso Então aqui que se encontra o rio com o mar Olha o navio lá, ó É onde que tem um porto, gente Então os navios ficam tudo aí Ó, esses aí tão indo pra Ilha, ó Alugaram uma lancha pra te colar Uma água escura, gente Isso aí é água de mangue Porque tá vendo que eles matam lá na frente? Aquilo lá é tudo mangue, cara Muito bom, né Vamos dar uma voltinha na praia, então E lá na frente é a Ilha do Mel Todo mundo indo pra lá Vamos dar um giro aí Pra nós ver todo o ângulo aqui da região aqui O navio tá se movimentando, né Tá lá, ó O navio tá se movimentando, né Vou conhecer a prainha aqui, ó Isso é estranho, a placa tá proibindo o som e tem som na praia A polícia ali dá uma assistência Sempre bons serviços estão fazendo Nossa, aqui é o meu pai que eu gosto É? Aham E não tem ninguém, ó Todo mundo respeitando aí Aqui não fica ninguém Só pra lá, ó Cachorro na praia Cachorro na praia Eles estão na água porque a água tá gostosa Ó, a lancha, lancha, barco, tudo ali, ó Que vai e volta, vai e volta Vai lá na ilha, volta Né? É um passeio Show de bola Tchau 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 Essa ali é uma moça que trabalha no segurança, não ficou bombeiro. Aqui ela tem um uniforme diferente lá de Santa Catarina. O quiosque Praia Mansa. Eu não estou entendendo, Praia Mansa. Praia Mansa está lá no centro. Será que aqui se chama Praia Mansa? Tá entendendo? Porque lá em Matinhos tem o nome dessa praia. Praia Mansa. Que fica lá perto do... Como é que é? Caiobá. Caiobá. E aqui também tem. Só que aqui é pontal do Paraná, né? Município. Tem o navio lá fazendo o trajeto dele, ó. Tá indo mais rápido que nós. Falcão. Olha o nível da lancha ali, ó. A água aqui ela se mistura com a água do rio e ela fica assim, ó. Escurinha. Show de bola. As pessoas já ficam lá em cima, sabe por quê, gente? Porque é onde que está escurinho aqui, ó. Eu sempre gosto de repetir isso aí, porque aqui também tem esse... Maré alta. Como está nesse momento maré baixa, tá vendo? E a única que está úmida ali é porque a água vai lá quando está maré alta, ó. E eles já ficam por lá, ó. Quando chegar maré alta já estão lá. Aqui, ó. Já estipa, dá um passeio. Ó. Olha que visual bonito ali, ó. Ó. Só o ambiente ali no jet. Vê como é que é legal? Vê. Ah, o navio está indo rápido, hein? Lá no fundo tem umas prainhas legais lá na ilha. Ilha do Mel, ó. Aquela linha é um passeio exclusivo, tá, gente? Tem que se programar só para vir ali, tá? Por isso que o César e a Natalina não estão indo lá, ó. Nós temos que vir aqui exclusivo para fazer aquele passeio. Porque lá tem que ficar o dia inteiro. Tem que chegar cedo, pegar o barco ali e ir lá. Ir para a ilha, lá. Ó. Hoje chegamos aqui com maré baixa, senão não dava de passear, né? Vamos dar um giro aí. Ali tem, ó. Olha a moça se equilibrando ali, né? Como é o nome daquele aparelho ali? É stand-up. É stand-up? É stand-up. Ó, passou. Está calminha, então ela pode passear. Se o navio vai por lá é porque lá tem um canal que eles podem passar, é fundo, né? Olha só. A praia é enorme, cara. Olha o espaço que dá para essas pessoas. Olha os pescadores ali. Um ali já pegou a sereia O cara vem lendo chapéu Ok pessoal, eu não vou seguir em frente Porque essa praia aqui é tudo uma coisa só Ela vai se dividindo assim Provavelmente ali embaixo é a praia do Pontal do Sul Tem a Sangre lá E vai embora, vai até lá no Caiobá Até lá em Matinhos Ok? Valeu então, vamos retornar Vamos fazer o Vamos retornar aqui É Olha o tipo da nuvem ali Foi desenhado pra nós Vamos Quanto é que tu cobra pra dar um passeio de jet ski? Duas pessoas 120 e uma 80 Qual o tempo? 10 minutos, 10, 15 minutos Também vai longe né? Vale Tá bom querido Só vem formar aqui Show de bola né gente Show de bola né gente As crianças faz a festa As crianças fazem a festa O que tem de barco Que vai e volta lá pra ilha É brincadeira Parece uma Parece não Uma estrada ali ó Virou uma estrada E aí Fui Ninguém tem máscara? Ninguém tem maiscara? 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 Ninguém tem maiscara?